Nós estamos aqui no VAPT VULT do Idoso e do Deficiente, que é um serviço exclusivo que nós criamos dentro da rede de VAPT VULT. Nós já temos 60 unidades em todo o estado e eu quero conversar agora com o Pedro Henrique, que vai falar o que a gente faz aqui para atender aos deficientes e aos idosos. Um dos serviços prioritários dessa unidade que mais tem atendimento é a parte do passaporte do idoso, passaporte do deficiente, onde eles vão fazer viagens dentro do município de forma gratuita. Temos a parte da central de intérprete, que todos os deficientes auditivos que chegarem aqui, vai ter o pessoal da central, que vai fazer toda a comunicação e passar aos nossos atendentes. Alguns atendentes já têm um curso de Libras também, mas a parte da central de intérprete facilita tudo isso daí. Obrigado ao Pedro Henrique. Eu quero aqui ouvir uma senhora que está sendo atendida aqui. Como é o nome da senhora? Terezinha, que foi a musa do Roberto Carlos. O que a senhora acha desse serviço? O que a senhora acha desses serviços que são realizados aqui? Bom, eu como goiana, não posso falar nada. Estou satisfeita com isso. Quem precisar desse atendimento é a sua vida ao VAPT e VUPT do deficiente do idoso aqui na Rua 4. Esse é um trabalho personalizado que tem como objetivo atender e atender bem a todas essas pessoas. Milhares de pessoas são atendidas aqui todos os meses. Um grande abraço a vocês todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.